A primeira ordem recebeu um artefato em Takodana, e eles estão certos de fazer tudo que puder para conseguir ele. Protegue o paquete e não deixe ele chegar à extração para você. Oh! Prima de aquele carregador! Mais elevado. Carregador, o bagulho está na terra! Finalmente! Assistência! Cadê o artefato, gente? O artefato ali. Foi... ah, foi assistência. Devia ter matado ele aqui em cima, cara. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que defender esse artefato agora. Ah! 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 Estou indo para o seu caminho! Hostiles! Estou indo para o seu caminho! O bagulho retirado. Tenha-se seguro! Eita, pegaram de volta Eita, pegaram de volta Eita, pegaram de volta Não Não Eita, pegaram de volta Eita, pegaram de volta Eita, pegaram de volta O papel está acontecendo. Temos que intercetar. O papel está acontecendo. Temos que intercetar. Não! Volta! 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 Não! Volta! 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 Não! Volta! 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 Tem que tomar cuidado para ninguém pegar pelas costas. Não! Volta! Carregue-se! Segure a área em torno do paciente. Não! O papel está segura. O papel está segura. Eles tomaram o pacote. Pegue-se! Não! Pegue-se! 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 Segure-se! O papel está segura. Eles não podem nos impedir! Não! Pegue! Pegue-se! Pegue-se! Brigue-se! Que coisa? Tentei matar o cara! Obrigado. As forças inimigas pegaram o passagem! O passagem está aberto! Secure-o agora! O inimigo tem o passagem! Apoio. To afastado! É o радиo, cabine! Ou seja, destaque-os. O que é que ele vai conseguir? Consegui! Preciso de ele. O pacote foi voltado. Seguindo de novo. Com você. O paquete foi criado por tropas inimigos. Seguindo de novo. Seguindo de novo. Seguindo de novo. Os inimigos derrotaram o paquete. Primeira ordem, half the package. Prontos de novo. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos pegando eles, mas não se sente confortável. O pacote foi voltado. A CIDADE NO BRASIL Eles estão pegando o pacote. Estão indo, Dark. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele desculpa o pacote! A primeira ordem tem o pacote! A CIDADE NO BRASIL stesso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção! Atenção! O seu artigo é seguro! É isso aí galera, era só isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu like, deixem o seu comentário E se inscrevam se você não for inscrito no canal E é isso aí, eu vejo você na próxima Valeu, até mais Fui Tchau